One Piece 957, talvez o capítulo divisor de águas em toda a série criada por Eiichiro Oda, daqueles que cada palavra se transforma em uma bomba jogada na sua mente. A recompensa dos maiores são reveladas, Shanks, Kaido, Big Mom, Barba Branca e Roger. Mas o que mais chamou a atenção é a revelação sobre os piratas conhecidos como os Rocks e o seu capitão. Eu descobri algumas coisas que vão te surpreender. Preparado para um Buster Call na sua mente? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, Evandro na área com mais um vídeo. E que vídeo galera, One Piece 957. Que capítulo absurdo. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Peço desculpas já desde o início, mas não dá para deixar passar nenhum detalhe. Também um recadinho rápido, eu abri uma campanha de apoiadores aqui para o canal. Você não é obrigado a fazer nada. Apenas faça se achar que algum dos vídeos que eu fiz tocou o seu coração e quiser dar uma força aqui para o canal. O link está aqui na descrição. Então mais uma vez eu começo pedindo desculpas por esse vídeo ficar longo. Mas se você é fã de One Piece mesmo, assiste até o final porque é impossível encortar as coisas aqui. E eu trouxe muitas informações para vocês. Esse capítulo foi todo centrado dentro da marinha. Começamos com aquele diálogo de Fugitora e Akainu. Fugitora tem alguns curativos na sua cabeça e a origem desta lesão pode ser de sua luta contra Sabo. Isto poderia confirmar a participação sim de Sabo no incidente durante a reveria. Aliás, ele está navegando pelo Calm Belt e tem ali um rei do mar bem destacado. E o lugar onde existe um ninho destas feras é em Amazon Lili. Então se Fugitora estiver a caminho de Amazon Lili, as coisas vão ficar bem complicadas para boa Hancock. Também ficamos sabendo aqui que Akainu era contra o fim do sistema dos senhores de guerra. Os Shichibukais. Fugitora diz algo interessante que faz até mesmo Sakazuki se calar por um momento. Ele diz que Akainu pensa no sistema dos Shichibukais como uma necessidade por não entender o tanto de sacrifícios que foram feitos para os manter. Akainu não sofreu nas mãos deles. Fugitora tem o maior senso de justiça de toda a série de One Piece. Não a justiça absoluta ou a justiça moral. Ele tem a justiça cega. Aquela que entende que leis não necessariamente são formas de se fazer justiça. Ele sabe muito bem o que Doflamingo fez em Dressrosa. Quanta destruição foi causada por conta dele. Quantas vidas foram ceifadas e massacradas. Tudo sob a bandeira do governo mundial. Ao mesmo tempo que ele entendeu que o que Luffy fez ali mesmo sendo um pirata ao ajudar aquele povo foi justiça. Então justiça por fim não tem lados e ele consegue ver isso muito bem. Mais do que qualquer um. Por isso ele era contra os Chichibukais. Manter o equilíbrio das forças permitindo que piratas saqueiem, roubem e matem com a bandeira daqueles que por fim deveriam levar a verdadeira justiça. Pode querer fazer um homem tirar a sua própria vista para não ver o quão podre o mundo pode ser. Bom, ele diz para a Kainu confiar no SSG. SSG é um departamento de ciência especial dos fuzileiros navais liderado por Vegapunk. Será que Vegapunk conseguiu unir aí a Kumas no Mi aos corpos robóticos dos pacifistas? Imagine quão overpower vão ficar. Teorize aí o que é os pacifistas 2.0 a nova arma de Vegapunk. Deixe aqui nos comentários. Bom, aqui algumas coisas começam a ser reveladas. A Kainu tem informações sobre o que está acontecendo em Wano, a aliança de Big Mom e Kaido. Fujitora fica extremamente alarmado com esta informação e do possível retorno dos Rocks. A Kainu disse para ele não tratar aquilo como uma lenda porque tudo foi real. E aconteceu no pior momento de todos esta aliança renascer. Quem conseguiu esta informação que a Kainu tem foi a Zord. Então aquela imagem de a Kainu com uma certa tatuagem que aparece no capítulo 5, 9, 2, começa a fazer mais sentido. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre isso, eu deixo aqui no card. Deem um confere. Porque na próxima página aparece dois personagens que eu citei nesse vídeo que podem fazer parte desta organização secreta. Sengoku e Braniel. Confirmando aí que a aliança entre os Yonkos existe e também o retorno dos Piratas Rocks. As informações sobre os Piratas Rocks são totalmente escassas e somente existem nas histórias dos velhos marinheiros que vivenciaram aquela época. Sengoku começa então a contar a história e ficamos sabendo de tudo. Que aliás, tudo começou numa ilha dos piratas chamada Ratinosu. Onde os piratas infames de todo o mundo se reuniam para buscar o caminho mais rápido para a fama e fortuna. Esta reunião levou a formação original dos Rocks. Um bando violento que matava amigos e inimigos. Curiosamente, esta ilha é onde o Dave Backfight surgiu. Pouco se sabe sobre a história deste jogo. É certo que um dia, em uma ilha distante conhecida como a Ilha dos Piratas. Alguns desses piratas decidiram criar um jogo para fortalecer as suas equipes. Um duelo entre dois capitães onde a aposta era basicamente a sua tripulação. Aqui faz a gente se questionar sobre o Dave Backfight. Que mais parecia ser um filler e muita gente pulou quando chegou nesta parte. Quando na verdade é algo muito importante relacionado a trama. Seria muito cômico ver que o Rocks recrutou Barba Branca, Big Mom e Kaido através do jogo Dave Backfight. Além disso, Barba Negra montou seu quartel general nesta mesma ilha. Esta é a primeira coincidência envolvendo o seu nome. E não vai ser a última. Tem muito mais aí do Barba Negra e do Capitão Rocks. Além do trio monstro, Shiki e o Leão Dourado também navegou sob a bandeira dos Rocks. Galera, isso é demais. Essa tripulação dificilmente será superada. Shiki por si só tem uma Konami tão roubada que provavelmente nem deve voltar a cena. E isso faz se questionar também sobre os poderes do Capitão Rocks capaz de reunir tais monstros sob a sua bandeira. Além disso, temos outros famosos piratas que estavam nesta tripulação. O primeiro, Silver Axe ou o Machado Prateado. Eu não consegui achar nenhuma informação sobre esse tal pirata. A única coisa que eu achei foi sobre Morgan, mão de machado. Mas eu acho difícil ser ele. Porém, Silver nos remete ao nome de um certo pirata bem icônico dentro de One Piece. Outro pirata foi o Shoku. Esse pirata existiu na vida real e curiosamente ele fazia parte de um sistema pirata chamado Wokou. Uma reunião de piratas bem fortes de sua época. E por fim, Capitão John. Aquele que estava em Thriller Bark e o mesmo que Bug persegue seu tesouro desde o início da série. Aliás, eu fiz um vídeo bem plot twist de como Bug vai ser importante para a trama. E pode se tornar, quem sabe, um imperador por conta desse tesouro do Capitão John. Que pode ser nada mais, nada menos que o próprio quarto Road Poneglyph. Deixa aqui no card, dá um confere e se diverte com esse vídeo aí. Bom, o Sengoku então conta sobre o Capitão dos Rocks que tentou se tornar o Rei do Mundo. Aliás, o seu epíteto, sua alcunha, segundo as fontes originais, é sim, Rocks, o Rei do Mundo. Eles eram brutais e beiravam um grupo terrorista. Por esse motivo, diversos feitos deles foram apagados dos registros históricos. O maior dele foi o incidente de God Valley, 38 anos atrás. Os piratas Rocks foram destruídos por Garp. E é por isso que ele é chamado o Herói da Marinha. Embora ele próprio não goste de ser nomeado assim ou deste título, Garp acabou de entrar para o top 5 da maioria dos fãs a partir desse momento. Aliás, o Garp está parecendo um trator naquela imagem dele jovem. Eu sempre achei que ele era o mais forte de One Piece. Fazer tudo o que ele faz sem uma Akuma no Mi o coloca praticamente em outro nível. Aqui ficamos sabendo que ele se aliou também a um certo pirata nesse combate que era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Gold Roger. Aliás, destaco aqui que a espada que Roger está utilizando sempre tem um formato diferente quando aparece. Mas aqui nesse momento realmente se parece com o Griffon, a espada que o Shanks utiliza. Eu acho que vai acabar sim sendo a mesma espada que ambos usam. Bom, o que realmente aconteceu naquele período foi para proteger os dragões celestiais. Garp e Roger trabalharam juntos para derrotar os piratas Rocks. Uma das razões pelas quais Garp se recusava a ser promovido almirante é que os almirantes são subordinados diretos dos dragões celestiais. Isso para quem acompanha o canal sabe que é uma coisa que eu sempre disse. Mas então por que Garp e mesmo Roger protegeram os dragões celestiais? Como o Sengoku deixa claro, ele disse que havia uma outra razão para eles fazerem isso. E no fim calhou deles provavelmente terem salvo os dragões neste processo. Eu gosto de pensar que quando eles lutaram contra os Rocks, Roger e Garp não sabiam sobre os atos malignos que aconteciam naquela época. O One Piece, Raftel, Século Perdido e os dragões celestiais nos bastidores de tudo. E depois de mais de 20 anos, Roger aprendeu tudo. O que eu disse anteriormente se tornou rei dos piratas e por fim foi executado. Mas antes de sua execução, ele contou a Garp possivelmente a Dragon, a verdade do mundo. Por isso Garp se recusa a ser promovido a Almirante. Porque os Almirantes são subordinados diretos aos dragões celestiais. E claro, o revolucionário Monkey D. Dragon se tornou um revolucionário depois de aprender a verdade com o próprio Roger. Ele estava lá na sua execução e se tornou o homem mais procurado do mundo. Talvez por saber toda a verdade e determinar que os dragões celestiais eram a verdadeira ameaça por trás do mundo. E indo um pouco mais longe, talvez o sistema de Chitibukais foi criado por conta desta aliança temporária de Roger e Garp. A marinha viu que colocar piratas poderosos ao seu lado poderia equilibrar bastante as coisas. Pensem comigo, e se Roger tomasse partido do lado dos Rocks naquela época? Certamente o caos seria instalado. Então, não oficialmente Roger, além de ser o primeiro rei dos piratas, mesmo que temporário, também foi o primeiro senhor da guerra de One Piece. O sistema de Chitibukais foi criado porque os fuzileiros navais puderam finalmente ver que conseguiriam enfrentar uma força formidável de piratas se unindo eles sob sua bandeira. Então, devido ao apoio de outros piratas, assim nasceu a ideia do sistema de Chitibukais. Garp e Roger trabalhando juntos para proteger os dragões celestiais certamente me pegou de surpresa. Eu sempre imaginei que essa aliança ou amizade deles tivesse algo a ver com o Kandê. Bom, mas eu duvido que Garp e Roger lutaram de bom grado pela causa dos dragões celestiais. Tem alguma coisa por trás disso? Uma coisa a mais não revelada? Garp tinha 40 anos nesta luta, como eu disse, e geralmente 40 anos é quando o Oda coloca os personagens no seu ápice de força. O próprio Garp, Tsuru e Sengoku eram marinheiros há pelo menos 20 anos nesse ponto da história. Big Mon tinha 30 anos e foi exatamente neste ano que ela teve Mon Door. Barba Branca tinha 72 anos no momento de sua morte, que foi revelada lá no capítulo 577. Então durante esta luta com os Rocks, Barba Branca tinha 36 anos nessa época. Barba Negra tinha 2 anos de idade, Shanks tinha 1 ano de idade. Não temos a idade de Kaido, mas foi revelado que ele era um aprendiz assim como Shanks e Buggy. Então provavelmente Kaido estivesse ali no seu período de adolescência, talvez entrando nos 20 anos. Dragon tinha 17 anos nessa época. Coincidentemente, essa é a mesma idade de Luffy no início da série. E ele está envolvido de alguma maneira nisso? Talvez. Dado o contexto de toda esta batalha, certamente parece ter impactado muito no curso da vida de Dragon. O Oda revelou no SBS 82 que Roger teria 77 anos no ponto atual da história. Então ele teria 39 anos neste confronto. Bom, ficamos sabendo mais sobre o Vale dos Deuses, God Valley, que é uma ilha que desapareceu após esse incidente com os Rocks. Ela não é mais desenhada nos mapas. Fica aí a dúvida se foi um Buster Call ou não. O que poderia ter feito uma ilha desaparecer e por que o governo quis esconder o que aconteceu nela. Ela é muito parecida, galera, com aquela imagem quando os Road Poneglyphs são revelados pela primeira vez. Sim, dá um mind blow quando você vê essas imagens bem juntas. As ilhas não são as mesmas, mas por fim o X marca o local do tesouro. Eu tenho certeza que havia algo de conhecimento antigo nesta ilha. O capitão dos Rocks é dito que para tentar virar rei do mundo se envolveu em diversos tabus deste mundo. Quais são os tabus que conhecemos? O século perdido, o clã D, os poliglifes e acima de tudo conhecimento. Sengoku diz que Rocks foi o primeiro e mais formidável inimigo de Roger. Isso é algo notável, mais formidável até mesmo que Garp e Barba Branca. E o nome verdadeiro do capitão Rocks é Rocks de Zebek. Sengoku diz que ele é um daqueles que surgem de vez em quando carregando o nome dele. Bom, vamos lá, galera. Barba Negra está numa ilha onde basicamente os Rocks surgiram. O seu navio se chama Saber of Zebek, o mesmo nome do capitão dos Rocks. Sim, o sabre de Zebek. Eu não consegui nenhuma imagem oficial do navio do Barba Negra para confirmar se são as mesmas embarcações. Mas fica a dúvida, o que é? Barba Negra é filho de Zebek? Eu acho que não. Mas ele herdou a sua determinação. Assim como Luffy herdou a de Roger. Exatamente. Barba Branca disse que a determinação de Roger foi passada para uma outra geração. E a de Ace também seria. A vontade dos The sempre vai existir. Barba Negra na Ilha de Jaya diz que o sonho das pessoas não tem fim. Aquele discurso emblemático dele. Por que o Luffy o escuta com aquele olhar? Por que Barba Negra diz o mesmo que o Luffy pensa? Sim, eles são os perfeitos opostos. Em busca dos seus sonhos. Barba Negra é a antítese perfeita de Luffy. E Rox devia ser a antítese perfeita de Roger. Luffy herdou a determinação do Rei dos Piratas. E Barba Negra herdou a determinação do Rei do Mundo. Branil então segue com mais informações. E temos aquela chuva de bombas reveladas com todas as recompensas. Doze oncos e mesmo de Barba Branca e Roger. Comerçando aí com ele né. Acabamos de falar Barba Negra. Ele foi chamado de Imperador cerca de um ano atrás. Depois de recrutar subordinados fortes em Impel Down. E obter a Akuma no Mi poderosa de Barba Branca. Ele continua a crescer em poder. E atualmente é o governante da Ilha Pirata. Aonde os Rocks foram formadas. O Almirante dos Piratas Barba Negra. Tem a sua recompensa atual em 2.2 bilhões. Shanks. O ídolo de Luffy e antigo membro da equipe de Roger. Shanks é o mais novo dos quatro Imperadores. Alcançando este título há seis anos atrás. Os seus subordinados. Ben Beckman, Lucky Who e Yasopp. Também se destacam por seus pontos fortes. Sendo colocado aqui como a equipe inexpungável. E mais equilibrada de todas. Shanks é conhecido por ser a pessoa sem poder de Akuma no Mi. Que tem a maior recompensa em One Piece. Sua recompensa 4 bilhões. Nossa senhora. Big Mom. Dizem que ela atacou Elbaf em uma idade muito jovem. E acabou sendo adotada por Madre Carmel. Após um incidente causando o desaparecimento da mulher que a adotou. Ela foi levada mais tarde por Strauss. Possivelmente os dois se juntaram aos Piratas Rocks. E mais tarde formaram o que viria a ser conhecido como os Piratas da Big Mom. A recompensa de Charlotte Lilin é de 4.3 bilhões. Exatamente. Bom, Kaido. Ele já foi aprendiz no navio Pirata Rocks. Mas através de sua força. Ele mais tarde ficou conhecido como a criatura mais forte do mundo. Kaido é o general dos Piratas das Feras. E a sua recompensa atual 4.6 bilhões. Uau. Barba Branca. Conhecido como o homem mais forte do mundo. Possui o poder de destruir ilhas inteiras. Em suas costas nenhuma cicatriz foi deixada. Pois ele nunca fugiu de uma batalha. Recompensa de 5 bilhões. E por fim. A maior recompensa de todo o One Piece. A recompensa do lendário pirata Gold Roger. Aquele que se tornou o rei dos piratas. Que possuiu uma bagatela de 5 bilhões e meio pela sua cabeça. É um absurdo estas recompensas galera. Sinceramente eu não esperava que fossem tão altas. Certamente esse equilíbrio de recompensas. De deixar eles muito próximos. Foi para dizer que os Rocks representam uma ameaça real. E nos faz perceber como o Luffy é um monstro em seu crescimento. Em sua jornada. Mesmo atrás ele tem uma ascensão muito rápida. Se comparadas a todos esses monstros. Ele é imparável. Entre esses piratas que acabei de citar. Somando seus anos de navegação. Deve dar mais de 300 anos de experiência no mar. Eu achei justas as recompensas. E isso mostra como os níveis estão bem próximos. Lembrando que recompensa não determina a força de um personagem. A sua cabeça é pedida pelos seus feitos e atos. Como o Brand New diz. Não existe pirata com recompensa maior do que estes. Bom. Quem deve superar em muito essa recompensa. Certamente é Dragon. Os seus feitos vão além. Ele derruba governos e toma países. Certamente o pior inimigo do governo mundial. Deve ter sim uma recompensa acima. De todos esses já citados. Porque eles permaneceram quietos em seus territórios. Durante muito tempo. Dragon está na ativa. Desde sempre. O que mais me surpreendeu. Sem dúvidas nenhuma. Foi Shanks sendo um Yonkou. A apenas 6 anos. Isso mata informações lançadas no Viva Recard. Onde estava meio que implícito. Que ele já era um Yonkou. Em seu primeiro encontro com Luffy. E na One Piece Magazine. Um dos editoros de Oda. Disse que ele teria a maior recompensa. Recompensa dos Yonkou. Mas se analisarmos bem. Shanks tem uma recompensa menor que Big Mom. E Kaido. Faz todo o sentido. Por várias razões. Primeiro. Ele não é louco. Propenso a ataques de loucura. Ou embriaguez. Que causam destruição em massa. E perda de vidas. Shanks é. Além de Barba Negra. Ainda muito novo. Ele é o Yonkou. A apenas 6 anos. E ele tem somente 39 anos. O que o torna aí. Muito jovem. Para esse cargo. Então ganhar uma recompensa tão monstruosa. Como essa. Requer tempo e circunstâncias. Bem atenuantes. Ou muito extremas. Além disso. Oda trouxe várias questões. Debatidas pelos fãs. A tona. Como os duelos. Em nível Yonkou. Que a galera tanto fala. De Shanks e Mihawk. Shanks sempre foi um monstro. O próprio Barba Branca. Diz que os duelos. De ambos. Eram lendários. E ecoavam. Pelos mares. E para ser sincero. Eu gostei de como as coisas ficaram nesse ponto. Com Shanks. De forma justa. Ali no meio. Mas bem implícito. Que sua tripulação. É tão monstruosa. Quanto ele. Aliás. Ele virou Yonkou. Com apenas um braço. Com dois. Ele viraria o próprio Oda. Bom. Para fechar. As duas últimas páginas. Implicam fortemente. Que veremos definitivamente. Alguma ação. Da Marinha. Em Wano. Como o Sakazuki. Exitou em empregar. Forças. Da Marinha. Para o país. E vimos que Sengoku. O fez repensar. A sua escolha. Então veremos. Pelo menos. Aí quem sabe. Um almirante. E possivelmente. As novas armas. Desenvolvidas. Por Vegapunk. No país. De Wano. Oden sendo nomeado. Como um comandante. De Barba Branca. Também nos deixa. Bem curiosos. Quanto a esse personagem. Será que ele era. O segundo comandante. De Barba Branca. Lugar esse. Ocupado por Ace. Seria uma janela. E tanto. Na linha. Temporal. Mas pode ter ficado vaga. E eu acho que Sengoku. Implica que há mais coisas. Em Wano. Do que apenas ser. O centro de coincidências. Para piratas lendários. Se reunirem. Se você olhar. Atentamente. Para o ano. Temos diversos fatos interessantes. Primeiro. Que é a terra de onde vieram. Os Poneglyphes. Que aliás. É bastante antiga. O país existe. Antes do século perdido. É o local. De nascimento. Do Kairoseki. Sengoku. Enfatiza que. Oden. Foi com Roger. Em sua viagem final. O que significa. Que Roger. Se dirigiu. A Raftel. Após passar. E o ano. Os Poneglyphes. Sendo construídos. Com o único objetivo. De preservar os eventos. Do século vazio. Pode significar. Que o ano. Estava em total. Rebelião. De forma aberta. E bem clara. Contra o governo. Pelo que aconteceu. Durante o século vazio. Eles sabiam. A verdade. Então os desejos finais. De Oden. De abrir as fronteiras. De o ano. Para o mundo. Fez muita gente. Pensar. Que ele estava falando. De libertação. Para o povo de o ano. E eu não acho. Que seja isso. Eu acho que o Oden. Queria abrir o ano. Porque contém. Uma verdade. Crucial. Para os eventos. Do mundo. E as pessoas. Merecem. Saber disso. Então é isso galera. Esse capítulo. Foi absurdo. Certamente. Hoje. Se você chegou aqui. Até o final. Parabéns né. Mas hoje. Certamente. Eu vou estar fazendo uma live. Não vou furar. Não vou debater um pouquinho mais. Peço desculpas. Por esse vídeo. Enorme. Mas esse capítulo. Não tinha como. Galera. Eu tinha que detalhar. Várias coisas. Ainda deixei várias coisas. Para trás. E a gente conversa depois. Melhor. Nessa live. Que eu vou fazer hoje. Lá pelas. 7 horas da noite. Eu devo estar entrando online. Então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Manda um like. Compartilha. Chama os amigos aqui para o canal. Faz o seu review aí. Que eu quero ler. Que hoje vai ser só textão. Manda aí o review aí. Nos comentários. Então. Muito obrigado. Mais uma vez. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. Tchau. Tchau. Obrigado.